Beleza, então vamos começar logo a receita Vou fazer a minha base Se você quiser fazer uma base de torta mesmo Eu vou colocar o link aqui do vídeo Vai ser uma base um pouquinho diferente Porque ela é mais difícil de fazer É um pouquinho mais chato de fazer Então vamos de um jeito mais fácil Que eu vou colocar aqui toda a minha maisena direto no liquidificador E vou bater só pra fazer ela virar uma farofa, coisa rápida Beleza, agora que eu já tenho uma farofa Eu vou transferir pra um prato Porque eu não tenho um bowl Então Aí eu vou colocar a minha manteiga derretida por cima E vou dar uma misturada pra formar uma papa Formar alguma coisa mais consistente Pra gente conseguir formar ela E colocar na nossa base O cadu aqui tá pegando só Quando a telinha lá tá apagada quer dizer que tá fumando Exatamente Beleza, aqui eu tenho minhas formas Vou fazer aqui forma individual Se eu quisesse fazer uma torta grande Eu poderia fazer desse tamanho aqui Sem problema nenhum Então só vou untar a parte de baixo Pra garantir que não grude na hora do tirar E vou fazer uma base aqui Com o biscoito triturado Agora só pra deixá-la mais crocante Eu vou deixá-la assando por mais ou menos 10 minutinhos A 200 graus Coisa rápida Então enquanto a massa assa Eu vou fazer o mousse de limão Que é tão difícil quanto a massa também Só vou colocar o creme de leite Todo o meu leite condensado E todo o meu suco de limão também de uma vez O ácido do limão é que vai dar consistência pro creme Então a gente não precisa colocar gelatina A gente não precisa colocar mais nada Vou bater por mais ou menos uns 3 ou 4 minutinhos E já vai tá pronto E vou colocar aqui também umas raspas de limão Só pra dar mais gosto ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou muito bom A única coisa que eu não gostei tanto Foi o limão siciliano Ele não é tão azedo quanto o nosso limão taiti Então se você for fazer em casa, usa o limão taiti mesmo É mais barato e vai ficar bem mais gostoso Então dá licença aí que eu vou terminar de comer E não esquece de deixar o gostei aqui embaixo E se inscrever no canal Tchau, tchau